Oi turma do Projeto Mundo Novo Paraíso, aqui é a professora Josi Auxília Tarela. Nesse momento de quarentena do Covid, nós vamos trabalhar os sentimentos. Hoje a atividade que eu vou passar para vocês é uma atividade de trabalhar nos sentimentos, porque esse momento está mexendo muito com os nossos sentimentos. E aqui vocês estão vendo quatro palavrinhas, alegria, tristeza, amor e raiva. Quem não lembra, lá na escola, quando a professora trabalhava, é os sentimentos. Mesmo mexendo no celular, tá turma? A gente vê muito essas carinhas. Quem identifica o sentimento nessas carinhas? Quem sabe que sentimento que é? Olha lá, tá vendo? O que eu quero? Que atividade que é? Eu quero que vocês pegam uma folha de sulfite, uma folha de sulfite. Dividam ela em quatro. Ó, dobrou, dobrou. Ela vai ficar com quatro espaços. Aqui ó, um, dois, três, quatro. Vão escrever lá ó, alegria, tristeza, amor e raiva. E vão fazer um desenho. Que desenho representa cada uma dessas emoções? A alegria, que desenho que faz da sua vida, um desenho que faz parte da alegria. Desenha aqui. Um desenho que mostra a sua tristeza. Um desenho que representa o amor e um desenho que representa a raiva, tá? Turma, lembra quando eu, a gente ia fazer uma atividade que eu pedia pra vocês fazerem borda? Então, depois que dobrou a folha, ficou lá ó, dividido pra representar cada um desses sentimentos. Uma cor pra representar a alegria, a tristeza, o amor e a raiva. Então assim ó, cada borda a gente pode fazer de um jeito, pra ficar, o nosso desenho ficar bonito, tá? É, façam, é, coloquem o nome, pode ser atrás, é, e mandem pra gente. No dia que a gente for entregar as atividades, vocês levem essa atividade, ou mesmo pode estar tirando uma foto e mandando pra mim. No WhatsApp do grupo, ou mesmo postando lá na nossa página do Projeto Mundo Novo. Combinado turma? Ó, beijo, se cuidem, usem máscara e procurem não fazer muita festa, reunir muita gente, que senão vai demorar muito mais da gente se encontrar, tá bom? Tchau!